Pequeno eu sou, mas o meu Deus é o maior Eu nada sou, mas Ele é o grande eu sou O meu Deus é forte e poderoso, majestoso, santo e glorioso E a sua glória enche toda a terra, criador de todo o universo Rei dos reis, Senhor dos exércitos, sou pequeno, sei, mas Ele faz morada em mim Nele eu colho a minha confiança, nele está a minha esperança Ele foi pro céu, mas nele um dia vem me buscar Minhas vestes já estão lavadas, para entrar na eterna morada Pelas ruas de ouro eu vou caminhar E o verei face a face, farei parte do lindo coral E junto com os anjos vão cantando E adorando ao rei dos reis E o verei face a face, farei parte do lindo coral E junto com os anjos vão cantando E adorando ao rei dos reis O meu Deus é forte e poderoso, majestoso, santo e glorioso E a sua glória enche toda a terra, criador de todo o universo Rei dos reis, Senhor dos exércitos, sou pequeno, sei, mas Ele faz morada em mim Nele eu colho a minha confiança, nele está a minha esperança Ele foi pro céu, mas Ele um dia vem me buscar Minhas vestes já estão lavadas, para entrar na eterna morada Pelas ruas de ouro eu vou caminhar E o verei face a face, farei parte do lindo coral E junto com os anjos vão cantando E adorando ao rei dos reis E o verei face a face, farei parte do lindo coral E junto com os anjos vão cantando E adorando ao rei dos reis F.L.P. F.L.P. F.L.O.S. e Paulinho É do Brasil, o reggaeton F.L.P. 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 F.L.P.